E aí pessoal, WorldAppZero na área, beleza galera? É o seguinte, hoje eu vim trazer uma informação e levantar uma questão que hoje, no dia de hoje, meu 19 de sete de 2016, trouxe muita polêmica, que a Gameloft divulgou, e não só divulgou, como já está trabalhando em cima, que o jogador que usa arquivo Json, 60 FPS, 45, 2 FPS, qualquer FPS, modificando, o arquivo está tomando ban. Aí muita gente se revoltou, agora a galera está querendo voltar, migrar para o MC5 Old, isso e aquilo. E eu vim expor o meu ponto de vista, totalmente imparcial, não estou do lado da Gameloft, e também do público, que às vezes sacaneia o jogo. Mas vamos lá, meu ponto de vista sobre isso. Antes de eu dar meu ponto de vista, eu queria dizer que a Gameloft, na atualização 1.9, essa vigente, antes de sair, ela já informou que estava trabalhando em uma ferramenta nativa. Ou seja, no próprio Modern Combat 5, você vai poder estar alterando o desempenho do jogo, para otimizar o FPS, entendeu? Subir o FPS nativamente, sem nenhuma ferramenta, sem root, sem nada. No próprio MC5, dentro das configurações. E eles estão testando, e talvez isso já saia na próxima atualização, por causa desse motivo. Eles estão estirando a possibilidade de usar arquivos modificados, porque eles querem inserir uma nova ferramenta. Isso é uma suposição que eu estou fazendo, porque eles já divulgaram que estavam trabalhando em cima disso. Bom, vamos lá, meu ponto de vista. Galera, depois da atualização 1.9, o MC5 ficou bem otimizado em alguns aparelhos. Claro que tem alguns aparelhos que ainda sofrem. Beleza. Há alguns métodos convencionais, sem root, sem precisar alterar arquivo, que já dá um upgrade aí no MC5. Se você quiser, aqui no canal tem alguns tutoriais. Beleza. Aí você vai lá, você altera o gráfico do jogo, você deixa o jogo mais leve, você vai deixar ele em 60 FPS. Aí você vai jogar contra quem está com 30 ainda caindo. Você está 60 FPS cravado. O que significa FPS? Frames per second. Ou frames por segundo. Então, pensa comigo. Você está com um arquivo 60 FPS, você vai mirar. A animação de mirar é mais rápida, porque tem mais frames por segundo do que quem tem 30 frames por segundo. Você está duas vezes mais rápido do que quem está usando esse arquivo. Talvez, quem está aí, como eu posso dizer, quem está revoltado com isso, talvez não tenha pensado nesse aspecto. Quanto jogadores que não podem fazer root, porque o celular está na garantia, e etc, está sendo prejudicado, porque Beltrano tem arquivo 60 FPS e consegue mirar mais rápido, consegue se movimentar mais rápido, entendeu? Então, é uma série de coisas que a Gameloft está tirando, porque se ela pensa em ter um jogo competitivo, como você vai fazer um jogo voltado para Wii Sports Mobile, onde a pessoa pode ter mais vantagem que a outra. Se ela utilizar o arquivo, eu estou jogando contra uma pessoa que tem root e eu não posso ter root, porque acabei de comprar meu celular e eu não quero violar a garantia. Como? Entendeu? Então, nos demais FPS de console, isso não existe. E eu não estou usando o mérito head ping, conexão, DC, isso são assuntos isolados, não dá para pegar tudo e generalizar. Quando você começa a tratar uma coisa, você trata por partes, por partes. Então, eles estão focando nisso. Com certeza, depois eles vão focar em outro aspecto, entendeu? Tentar personificar aquilo. Então, esse é meu ponto de vista. Tem gente, sim, que sai prejudicado. O prejudicado maior não é você que não vai poder mais usar arquivo 60 FPS. O prejudicado sempre foi aquele que não pôde usar, aquele que sempre está a 20 FPS, entendeu? Então, pensa na igualdade que eles querem trazer para o jogo. Eu sei que tem muita gente puta e tem muita gente que vai me xingar. Gente, isso é só um ponto de vista, entendeu? É minha opinião. E eu sei que a maioria dos meus inscritos gosta de ouvir minha opinião. E minha opinião não pode sempre favorecer todo mundo. Sempre vai atingir alguns e vai ser um ponto de concordância para outros, entendeu? A gente está aqui para debater e eu quero que você comente aqui agora nos comentários se você usa arquivo ou não usa, se você usa por qual motivo, se você não usa por qual motivo, entendeu? Vamos debater sobre isso. Eu já conto com o like de vocês aí. Se você não é inscrito, chegou agora, está vendo esse vídeo primeira vez, cara, se inscreve, acompanha os demais vídeos. Ativa o sininho para receber sempre notificação e segue nas minhas redes sociais aí na descrição. Então, galera, é isso que eu queria trazer de notícia hoje. E mais notícias surgirão, tais quais as novas coisas que virão na atualização 10 ou atualização 2.0 do Modern Combat. Que eu já tenho algumas informações e ainda não tive tempo de vazar para vocês aí, porque eu estava focado no torneio que eu estou fazendo com o CPT América. No mais é isso, galera. Valeu, falou, fui e pegueu!